Olá, hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou o Dereck Gustavo e o Compacta, seu boletim de notícias rápidas, está no ar. A Polícia Civil apresentou hoje detalhes das investigações do caso do menino Danilo, a suspeita sobre o padrasto da criança aumentado. Quem traz mais informações? A repórter Warne Filho. Três meses depois do início das investigações, a Polícia Civil concluiu que o padrasto de Danilo o matou. Uma denúncia feita pelo telefone 181 revelou que José Roberto de Moraes tinha um histórico violento. O padrasto do Danilo teria violentado uma outra enteada, teria agredido uma ex-companheira, inclusive mantinha a ex-companheira em cárcere. Então, através dessa denúncia, a gente foi aprofundando a investigação do Danilo e viu que havia uma semelhança muito grande entre os dois casos. O padrasto teria estrangulado Danilo e usado ferramentas da oficina onde trabalhava para matá-lo. Havia um sinal de uma lesão de martelo no crânio do menor. Então, essa lesão é típica de instrumentos que são utilizados na oficina. Então, isso, com os demais elementos já obtidos, conseguiu fechar e concluir com o indiciamento do José Roberto. Segundo a perícia, o corpo da criança teria sido lavado, vestido e depois jogado no beco onde foi encontrado. Ele teria sido estuprado antes de morrer. Ele constatou na vítima, nas vestes e na região adjacente ao corpo, a ausência de sangue nas vestes, o que indica que aquela ação violenta não ocorreu ali. O local estava limpo, o corpo estava limpo e as vestes também. O caso chocou a sociedade pela crueldade e porque, durante as investigações, policiais foram acusados de torturar a família. Foi uma estratégia muito infeliz por parte dos suspeitos, dos incriminados, com o intuito de desviar o foco, né? Tirar o foco deles, que eram realmente e agora comprovadamente os autores do crime, e aí passar para os delegados e policiais que estavam investigando, sobretudo em cima dessa linha, né? Que apontava os mesmos como autores do crime. O Compacta fica por aqui. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Está no YouTube? Se inscreva no canal e ative as notificações. Prefere WhatsApp? Então entre no nosso grupo clicando no link que está na descrição desse vídeo. E para nos ajudar a construir o Compacta, é só mandar fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. 9-9669-5352. Até a próxima! E até a próxima!